Entregue esse passado na misericórdia de Deus, na cura e na bondade de Deus e você vai descobrir essa vida nova e que é possível vivê-la. Ah, você tem que tomar uma decisão. Alô, oi. Você tem que ter a coragem de dar o primeiro passo, de se render ao Senhor e de Jesus, entregando o seu passado. No seu presente, você tem que entregar aquilo que está fora de você. Você já percebeu que você nunca vai estar feliz com aquilo que você tem? Nunca, 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 nunca. Se o seu sonho é comprar uma bicicleta, amanhã, quando você comprar a bicicleta, você já vai querer comprar uma moto. Aí você junta dinheiro para comprar a moto. Aí você compra a moto, que alegria, que felicidade, aí logo você já vai ficar com vontade de comprar um carro. Aí você junta dinheiro e priva-se, eu quero comprar um carro. Agora sim, agora você é feliz, quando eu comprar um carro. Aí você compra o carro, aí você, 15 dias depois, já descobre que tem um carro melhor. Aí agora você já quer um carro do ano. Agora você quer um carro daquele que aperta o botão, sobe o vidro sozinho, para não precisar fazer aquele esforço metone de, assim, né? Meu Deus, que... Agora você quer um que tenha ar-condicionado com isso, com aquilo. E cada vez você vai querer o melhor. O ser humano nunca vai estar feliz. Porque isso aí é uma tática do encardido. Sabendo que o nosso coração foi feito para Deus, sabendo que o nosso coração foi feito para o infinito, para a bondade de Deus, o encardido vem e quer colocar a sua felicidade através de coisas. Quer ser feliz? Então aprenda como Maria, eu quero viver na graça de Deus.